Como é que você começa a entrar, então, nessa coisa do... Por onde você entra, né? Porque você tem uma trajetória que você vai experimentando algumas linguagens, né? É, eu... Chega aquele momento, né, que todo jovem passa, que é se acaba o ensino médio, precisa definir aí, decidir o que você vai ser, né? Eu não tinha isso muito claro, realmente não tinha. Meio que as coisas foram acontecendo, assim, chegou a hora de fazer o vestibular, eu falei, poxa, tenho que colocar aqui alguma coisa. Mas eu coloquei psicologia, porque, por algum motivo que até hoje, assim, eu não sei explicar direito, eu não queria fazer o que meu pai fazia, né? Que era ser radialista. Acho que pelo medo do peso de, sabe, estar no mesmo lugar que meu pai faz. Faz bem, aí você vai ficar ali, sendo cobrado, né? Talvez por perder o encanto também, tipo assim, aqui é algo que eu gosto, mas será que se eu trabalhar vai ser a mesma coisa também? Enfim, eu tinha um pouco de receio, assim, e coloquei publicidade como uma segunda opção. Então, aí passei em uma faculdade para psicologia e a outra para publicidade. O que definiu qual faculdade eu faria era a mais barata, né? Minha mãe acabou pagando a de publicidade porque eu não consegui passar na universidade pública, até porque eu era um ano um pouco problemático, e sobrou, em tese, a de publicidade que eu gostei bastante, assim. Então, na minha cabeça foi, beleza, eu vou fazer publicidade, é comunicação, mas eu vou trabalhar em agência, eu vou fazer campanha, eu sou uma pessoa que me acho bastante criativa, então eu vou trabalhar nesse campo aí e eu vou ser feliz aqui. Parei meu primeiro estágio, foi no grupo de rádios da Rede Bahia. Então, ali fiz Bahia FM, Bahia FM Sul, na época era a CBN que tinha, e a que agora é a GFM, que é a Globo FM. Então, eu trabalhei ali no setor de promoções, assim. E mesmo assim, ainda no campo da publicidade, né? Que você pensa em projetos, você pensa em ações, ações promocionais, ações de marketing, porque no rádio diferente da TV, na TV tem lá o marcador de pontos do Ibope. Então, tem X número de televisões que estão lá com o Ibope, eles vão marcar e levar direto em tempo real para... Você acompanha minuto a minuto a audiência. No rádio é diferente, é para o Recall. Então, vai lá, um brother do Ibope pergunta que rádio você ouve, você tem que lembrar a primeira rádio que você escuta. Às vezes, nem é a rádio que você ouve, mas é a rádio que aparece ali na sua cabeça, tipo o Top of Mind. Aí, a rádio pensa um pouco sobre como você vai fazer ações para marcar na cabeça desse ouvinte que a rádio que você se lembrar sempre quando o Ibope perguntar vai ser a rádio que você trabalha. Então, era bem legal, assim. Foi um período que a gente ganhava pouco, mas a gente se divertia bastante. Até porque eu era estagiário, então, enfim. Sempre fui muito buliçoso, sempre fui muito, sabe? De entrão, assim, de querer entender como é que funcionavam as coisas. Isso, com que idade? Isso, com 18 anos. Foi o meu primeiro emprego barra estágio mesmo, assim. Foi a minha primeira atividade de trabalho, de fato, assim. Eu fazia uns biquinhos de ação promocional, que minha mãe conseguia sempre pra mim, mas eu tive o privilégio de, na minha adolescência, só estudar. Então, de fato, só estudei, tive as coisas que minha família conseguiu proporcionar. Porque, embora eu viesse de periferia, minha família conseguiu me dar uma assistência muito boa, assim, pra acessar escolas particulares, né? Pra eu ser criança, sendo criança, de fato, pra curtir, de fato, a minha adolescência. Então, eu tive, assim, eu tive um período muito bom, assim. O que me permitiu, eu acho que talvez se eu não tivesse esse background, talvez fosse mais difícil o restante da caminhada, até pra saber, de fato, o que eu queria. E aí, eu comecei como estagiário do grupo de rádios. E aí, um dia, especificamente um dia, a gente tinha um comunicador, um locutor de rua, aquele que, olha, você está aqui agora na loja X, você precisa vir agora que somente hoje, somente hoje, você acha as coisas por R$2,99, é imperdível aqui em Cajazeiro. Esse cara, que era um dos melhores lá de rua, ele faltou, ficou doente, não lembro o que aconteceu. E eu era o coordenador da ação. E ele só me avisou... Sobrou pra você? É, e ele só me avisou 20 minutos antes, a ação era em Cajazeiras, cara. Tipo, sete horas da manhã, eu ligando pra várias pessoas, vários locutores, ninguém queria fazer, obviamente. Na verdade, poucas pessoas me atenderam, inclusive. Falei, pô, lascou, eu vou ter que fazer isso. Aí eu fiz, só que a ação tinha que ser palhaço, tá ligado? Botaram uma roupa de palhaço, pintaram e tal. Loucura, e por mais que eu fosse extrovertido, pô, isso é, tipo assim, é novo, novo dá medo, sabe? E aí eu lembro que, enfim, a gente fez uma ação lá na Liberdade, funcionou assim, o cliente adorou, e passou a falar, não, a partir de agora só leva ele como locutor. Só que eu não queria ser locutor, né? Eu falei, não, gente, eu só fiz quebrar um galho aqui, pô, eu sou coordenador, eu tenho que ajudar o pessoal, e se eu for, eu vou desfalcar e tal. Mas aquilo ali ficou uma sementinhazinha. Aí, de uma outra vez, a gente fazia ações promocionais em shows, né? E aí eu lembro que uma vez, na harmonia do samba, o meu chefe que fazia comigo, ele também segurava o microfone, jogava brindes e tal, falou, Rony, hoje eu não vou fazer não, o que eu vou fazer é você. Eu falei, eu? Ele, ah, hoje eu tô com dor de cabeça, não tô, sabe? Só que, na verdade, ele já sabia o que eu ia fazer, né? Ele meio que só me jogou no esparro. E aí eu lembro que eu peguei no microfone assim, tipo, saiu da harmonia lotado, 15 mil pessoas, assim, no intervalo da harmonia, a gente tinha que fazer uma ação pra jogar brindes e tal, pra marcar, né? Que a rádio tava ali, na época, a Bahia FM. E eu, caramba, brother, o que é que eu faço aqui, velho? Você pega o microfone, chega daquela microfonia, tá ligado? E agora o que é que eu faço, né? E aí eu vi que ele fazia uma... Eu comecei meio que copiando ele, assim, porque eu falei, se ele tá fazendo dar certo, vou fazer. Cadê a torcida do Bahia? A torcida do Bahia respondia. Cadê a torcida do Vitória? A torcida do Vitória respondia. Falei, ah, então vamos botar o dingo da Bahia FM, todo mundo tá ligado que, na época, é um dingo que marcava bastante. Aí eu lembro que eu falei, pô, mas eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui, velho. Aí eu sempre pensei muito nisso, assim, na época da escola, na época das minhas apresentações na faculdade, a primeira entrada sua e a última, elas precisam ser sempre no pico, lá em cima. Por mais que dê uma barrigada. A sua primeira e a última... É o que fica, né? É a primeira impressão e a que você deixa lá. Exatamente. Eu lembro que na escola eu fazia apresentações, aí na época eu já montava uns vídeos, eu colocava a abertura de cinema. Olha, eu apagava as luzes, e sabe aquela... Os extintores e tal. E, tipo, era bobo, mas, assim, os meus colegas falavam, caramba, você botou uma apresentação de cinema, como é que você conseguiu fazer isso? Eu baixava o vídeo e tal. E, no final, fazer alguma coisa também pra arrancar algum tipo de aplauso, assim, da minha turma. Então, eu sempre pensei muito nisso. A minha primeira e última entrada, elas precisam ser, elas precisam funcionar muito. E aí, pra ir embora, eu falei assim, pô, Xande, eu sempre fazia um negócio na Harmonia, que era, quem é? Quem é? Quem é? A galera responde. Harmonia. Eu era a última rádio. Várias rádios vão se apresentando. Eu era a última rádio representando a Bahia FM. Aí, quando eu fiz, eu falei, pô, embora. Eu falei, gente, só pra ir embora, Xande tá aqui do lado, no Camarim. Ele me disse que só vai entrar aqui hoje se o pessoal do ETI fizer um maior barulho. Então, eu vou junto com vocês. Quem é? Quem é? Quem é? Gaiado. Isso era o bordão do Xande. Aí, todo mundo, harmonia. Eu falei, caramba. O poder, né? Eu falei assim, caramba, 15 mil pessoas gritaram porque eu falei algo. Tudo bem que, obviamente, o meu poder ali era mínimo. Eu praticamente só fiz uma transposição de fala, de bordão e tal. Mas aquilo funcionou. Eu falei, caramba, isso é bom, velho. Isso é legal. Aí, a partir daí, entrou. Eu apresentei alguns programas de rádio. Saí da Bahia, fui pra Piatã FM, onde lá eu fui convidado pra ser coordenador de marketing. Mas uma diretoria falou assim, apresenta um programa aí pra gente ver. Aí, a gente apresentava um programa. E eu sempre gostei de fazer umas coisas meio que fora da caixinha, assim. E foi isso que me levou pra TV. Uma vez, o Darino Senna, que trabalhava no Tudo Novo na televisão, ele falou, pô, eu gosto do que você faz no rádio. Quero que você faça aqui. Tudo que você pensar que for fora da caixinha, eu quero que você traga. Então, partiu muito disso aí. Isso em que TV? Na SBT, Aratou. No SBT. Legal o cara do SBT ter essa cabeça bacana. Você faz lá, traga pra aqui, que vai servir aqui. E vai ser um pouco diferente. Fugir um pouco da caixinha. Porque a televisão, às vezes, tem uma coisa ali que, com N possibilidades, às vezes, se prende a meia dúzia de coisas já batidas e tudo. E, às vezes, tem um pessoal que, ah, tá dando certo dessa forma, vou fazer sempre assim. Eu dei muita sorte. Acho que em todos os locais que eu trabalhei, eu tive muita liberdade pra criar. Eu acho que, obviamente, por exemplo, hoje, já com o tempo, meio que o pessoal já é mais sorte. O pessoal meio que já olha pro que você fez, fala, beleza, funciona. Eu posso até discordar, mas faça aí. porque... Mas lá atrás, eu acho que eu tenho um pouquinho de sorte, assim, de estar no local certo, na hora certa, conhecer as pessoas certas, assim, porque eu ganhei mais sim do que não. Isso me ajudou muito, assim, a fazer meu trabalho, assim, sabe? Então, foi bem legal. Todas as escolas que eu passei, desde a época da Rede Bahia, até a Pia TFM, que é uma outra rádio mais popular, até a comunicação com TV, que você vai conhecendo um outro mundo. Então, isso, pra estar hoje aqui, pra fazer... Pra eu ser o comunicador que eu sou hoje, eu acho que eu tive sorte de estar em locais certos que me permitiram deixar... Que não cortaram minhas asas, sabe? Você falou que recebeu mais sim do que não, né? Mas o fato de não fazer psicologia, ficou alguma coisa, assim, tipo, poxa, tem, né? Teu alguma sofrência, assim, de não ter feito? Ou a publicidade já preencheu e já... É, não, não. Até porque quando... Eu lembro que quando eu fazia publicidade, você tem uma matéria que eu fiquei seduzida, que é a Psicologia da Comunicação, onde você aprende tanto com semiótica quanto com o comportamento do consumidor mesmo, pra você entender cada vez mais. Porque a publicidade... Eu trabalho com publicidade hoje, isso é muito bem que, assim, se deixar o publicitário também, vende tudo que tem, né? Ele aprende a vender tudo. Vende família, vende, enfim... Vende tudo, se vende, né? É, rapaz, é impressionante. E aí você tem essas técnicas, né? De como você... Qual é a cor que você tem que usar, qual é o estilo de comunicação. Então... E tinha muito estudo da Psicologia do Consumidor, assim. Então, isso meio que... É... Preencheu um pouquinho essa lacuna, né? E aí, na vida mais adulta, quando você passa a fazer terapia, assim... É... Eu tirando por mim, eu falo, caramba, não daria pra ser psicólogo, não. Se por mim, que eu já dou trabalho, imagina, eu tenho vários raunis pra eu ter que dar... Pra eu ter que orientar, pra eu ter que me posicionar, pra eu ter que entender, pra eu ter que ficar ouvindo. Então, assim, eu tô de boa que eu escolhi o curso certo, assim, sabe? Amo o campo da Psicologia, acho muito sedutor, assim. Acho que é de... Acho que, inclusive, a gente ainda não estudou... A gente quanto sociedade, a gente ainda não tem noção da capacidade da nossa mente, assim. A gente fala muito pouco, também, sobre saúde mental, mas eu tô... Eu tenho a certeza que eu fui pelo caminho certo, assim. Pelo menos pra mim. Pode. 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 Pode.